Em Meu Pecado, no resumo dos últimos capítulos da novela, você verá. Lucrécia leva o neto para Rosário conhecer e a mulher enlouquece, tirando a sua própria vida no mesmo rio que seu filho morreu. E mais, Rosário finalmente revela porque odeia tanto Lucrécia e conta que foi abusada por seu pai, revelando que na verdade ela é sua irmã e filha. E não para por aí, Juliano e Lucrécia finalmente se casam, mas a moça está triste porque seus pais não vão estar presentes. Enquanto isso, Carmelo enlouquece na cadeia e lambe uma imagem de Lucrécia que ele desenhou na parede da cela onde vai ficar confinado pelo resto de sua vida. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Terezinha vai ver o irmão na prisão. Enlouquecido, Carmelo agarra a menina pelo pescoço. Ela começa a gritar e o policial bate na grade da cela até o maluco soltar a garota. O rapaz grita, mandando a irmã tirá-lo logo dali. TT sai correndo, apavorada. A mocinha encontra Assunção na sala de espera da delegacia. A garota está chorando muito e pede que a mulher e ela saiam logo dali. Neste meio tempo, Lucrécia joga pedrinhas no rio, se lembrando dos momentos românticos que passou ao lado de Juliano, que aliás, chega trazendo uma rosa para sua amada. Ela entrega um envelope ao rapaz. É a sua certidão de divórcio. Lucrécia diz que agora os dois podem se casar quando quiserem, pois acredita que o filho que está esperando deve crescer junto com os pais. Neste meio tempo, Delfina prepara a comida na cozinha. Manuel aparece e diz que andou meio enrolado com o problema da Lucrécia. A empregada responde que ela está meio triste por causa da prima, mas dentro do esperado. O rapaz pede para entrar e cumprimentar a amiga, mas a mãe avisa que a garota foi ver Juliano. Delfina vai direto ao assunto e pergunta como manda o namoro do filho com TT, e diz que ficou chateada, pois ficou sabendo por outra pessoa. O rapaz conta que ama sua namorada e Delfina conta que sente pena de branquinha, pois a garota estava bem apaixonada por ele. Enquanto isso, Carmelo está sendo levado pelos policiais. Assunção está do lado de fora e se emociona ao ver o rapaz que criou. Na fazenda dos Córdoba, Lucrécia chega acompanhada de Juliano e ele pede a mão da garota em casamento. Rosário se levanta e diz que não tem como agradecer por ele ter lhe devolvido sua filha, mas não pode permitir que os dois se casem, pois o ódio que ela sente nunca vai acabar. Lucrécia não acredita no que está ouvindo e diz que não é possível que a mãe seja tão tola, mas ela responde, dizendo que tola é a filha e manda a garota fazer da vida dela o que tiver vontade, mas deixa claro que nunca mais a filha vai poder contar com ela. Lucrécia tenta conversar, mas Rosário a ignora. No entanto, a moça jura a seu amado que nunca, mais, vai desistir dele. Neste meio tempo, na cidade de Tustla, Matias está com o assessor do bispo que conta a ele que sua excelência quer nomeá-lo vigário geral. O padre não sabe o que dizer. Enquanto isso, Lucrécia vai atrás da mãe e tenta convencê-la a apoiar seu casamento com Juliano. A garota quer saber porquê e relembra a história do afogamento de seu irmão, afirmando que nem Juliano, nem Josué tiveram culpa do acidente. Rosário não se controla e grita que foi neste acidente no qual morreu seu filho, que ela desejou por amor e sem nenhum pecado. A filha pergunta então se com ela não foi assim. Descontrolada, Lucrécia implora para que a mãe conte por que tem tanta rejeição por ela. A mulher pede para ficar em paz, mas a moça não aguenta mais e pergunta o que a impediu de amá-la como amou seu irmão. Finalmente, a mulher revela que Lucrécia, além de ser sua filha, também é sua irmã. Por esta a garota não esperava. Chorando, Rosário reafirma. Você não é filha do Paulino Cordoba. O homem que te deu a vida, Lucrécia, foi o mesmo homem que me deu a minha. Lucrécia se desespera dizendo que isto não pode ser verdade. Mas a mãe confirma a história. Lucrécia quer saber como isso aconteceu e Rosário responde. Da mesma maneira que aconteceu com você, ou você já se esqueceu? Também abusaram de mim. Só que no meu caso, o abusador foi meu próprio pai. Por isso foi ainda mais repugnante e asqueroso. A moça pergunta onde estava Paulino neste momento e por que ele não se deu conta. Rosário diz que o marido nunca soube e ela teve que lidar sozinha com isso durante todos estes anos, pois não podia contar para ninguém. Ela diz que guardou o segredo para não ser apontada na rua e não estragar a vida de Paulino. Rosário conta ainda que no meio de uma discussão, ela chegou a dizer que a moça não era sua filha. A mulher diz ainda que pede a Deus que ele não tenha acreditado, pois ele tinha orgulho da filha que tinha. Lucrécia diz que não merece que a mãe a despreze, pois ela não teve culpa pelo que o pai lhe fez. Rosário grita que ela também não. E o que a deixa mais louca é que a sua filha, irmã, é idêntica ao velho e grita. Cada vez que te vejo é como se visse ele. Cada vez que te escuto é como se escutasse ele. Por isso eu nunca consegui te amar e te ver como filha. Eu simplesmente não posso porque você é a lembrança viva daquele horror asqueroso. Lucrécia não sabe o que fazer. Ela abraça Rosário dizendo que a ama e sempre será sua mãe. Neste meio tempo, Manuel entrega a Juliano uma parte do dinheiro que Carmelo cobrou das maçãs do caminhão roubado. O rapaz conta que sua namorada não quis entregar para a polícia e ele está devolvendo. Juliano pergunta como está a Tetê. Manuel conta que a moça está arrasada com o problema do irmão e tem quase certeza de que Carmelo está ficando louco, pois passa o tempo todo dizendo que a assombração do pai o persegue a todos os lados, para matá-lo. Feliz da vida, Juliano conta ao amigo que ele e Lucrécia finalmente vão se casar no próximo sábado. Arrasada, depois de saber toda a verdade, Lucrécia se arrasta pelo corredor da casa, quando encontra Delfina. A moça tem certeza de que a empregada sabia de tudo, mas Delfina conta que só soube alguns dias depois que Paulino morreu. Lucrécia se dá conta de que, com esta novidade, Josué não é seu irmão, nem sequer seu parente. Ela diz ainda que César era seu meio-irmão e sua mãe é sua irmã. Delfina aconselha a moça a guardar segredos sobre a história. Do outro lado da cidade, Josué conta a Juliano que a mãe deles foi embora e entrega a carta deixada por ela. O rapaz lê o texto de Justina, se despedindo da família. Josué quer procurá-la, pois a mãe precisa saber que os filhos a amam. Mas Juliano diz que a mulher já tomou uma decisão. E na Fazenda Milagre, Delfina vai ver como está a patroa que revela que não está se sentindo bem por ter contado a verdade a Lucrécia. Pois agora ela sabe que o homem que ela amou e admirou não é seu pai. Ela diz ainda que não tem cara de sair na rua depois disto. Mas a empregada jura que nem ela nem Lucrécia vão contar nada a ninguém. Porém Rosário explica que o que a assusta é a incapacidade de continuar vivendo com isso. Delfina acha que a conversa acabou por ali. Mas do nada, Rosário lembra que nunca esteve no local onde César se afogou. A empregada diz que ir lá só remexeria em recordações tristes, o que não a ajudaria em nada. A mulher se agarra à foto do filho morto e chora sem parar. Quem também está chorando é Lucrécia, que está conversando com Paulino na sua tumba, dizendo que ele sempre será seu pai. Enquanto isso, Tete e Assunção lamentam a situação de Carmelo. A moça revela que não quer mais continuar morando naquela casa e diz que vai vender o imóvel e pagar as dívidas do irmão. A empregada quer saber como a garota vai sobreviver. Ela diz que pode trabalhar, igual ao seu noivo, mas garante que nada vai faltar à Assunção. Minutos depois, Lucrécia reencontra Juliano. Ele percebe que a moça esteve chorando. Ela disfarça, mas o namorado revela que tinha certeza de que ela teria novamente problemas com a mãe. A moça pede que o namorado não pergunte mais nada, pois as duas tiveram a conversa mais franca entre todas. Ela explica que não pode contar nada, pois são coisas de sua mãe que tem que respeitar e garante que nada mudou entre os dois, afirmando que vão mesmo se casar no sábado. Juliano conta que Justina foi embora da cidade e, portanto, também não irá ao casamento. Antes de sair, Lucrécia tenta mais uma vez falar com a mãe. Ela bate insistentemente na porta do quarto de Rosário, que não responde. Delfina e Modesto se encarregam de levar a moça para a igreja, enquanto Rosário chora na janela vendo o carro partir, e finalmente abençoa sua filha, irmã. Na igreja, Juliano está apavorado com a demora da noiva. O rapaz não conseguiu nem entrar ainda na casa de Deus. Rodolfo chega bem na hora em que ele está indo para o altar. O rapaz fica feliz da vida com a presença do pai e sua nova família. Josué chega perguntando se o rapaz está pronto. Ele pergunta por Justina, mas eles dizem que a mulher não chegou. Juliano pede que Irene acompanhe seu pai. Josué diz que ele é o encarregado de entrar com a noiva. Neste meio tempo, TT estão quase se beijando quando Assunção aparece e interrompe o momento. Josué também se ajeitou com Branquinha. Lucrécia chega à igreja e é aplaudida pela multidão. O vestido da moça se destaca por fazer referência às suas raízes. Finalmente, a corte matrimonial entra na igreja e Josué entrega Lucrécia a seu irmão. Matias já estão a postos para iniciar a cerimônia. A igreja está cheia. Enquanto o padre faz o seu sermão, todos os casais, novos e antigos, se inspiram no amor do casal. A cerimônia continua. Os noivos trocam alianças. Finalmente, Lucrécia e Luciano são declarados marido e mulher pelo padre. Os dois se beijam apaixonadamente. A igreja inteira se emociona e aplaude o casal, que está embalado pela trilha sonora da novela. De braços dados, os dois deixam a igreja da cidade, em direção à sua nova vida. O casal solta borboletas, simbolizando a paz e o amor dos dois. Escondida em seu carro com vidro fumê, Rosário vê a filha com seu marido. Finalmente feliz e se emociona. E naquela noite, Juliano e Lucrécia conseguem ter a perfeita noite de núpcias. O rapaz carrega a moça em seus braços até a suíte alugada e romanticamente decorada, em um hotel de luxo ali perto. Os dois curtem todos os momentos, com tudo que tem direito, de lareira a champanhe, e começa um lindo e desejado rala e rola entre o casal. Aos poucos, os dois vão tirando a roupa até consumar seu amor na cama. Algum tempo depois, Tonha reclama com Delfina que Rosário recusou a comida novamente e diz que a patroa não sai do quarto desde o casamento de Lucrécia. Delfina manda a mocinha não se meter onde não é chamada e diz que a mulher vai comer quando sentir fome. Neste meio tempo, Manuel está ensinando a namorada a montar, mas Tete está com muito medo. O rapaz diz que trouxe uma surpresa e dar um suco para matar a sede da garota. Na mansão, Delfina atende o telefone e recebe uma notícia que a deixa muito feliz. Mas antes de sair, ela resolve falar com Rosário, que não sai do quarto há horas. A mulher manda a empregada entrar e ela conta que o filho de Lucrécia nasceu e é um menino. A mulher olha conformada para a foto do filho morto. Na maternidade, Juliano chega com mais flores para a esposa, que está descansando. Os dois estão felizes com o filho e o rapaz conta que ele é um bebê lindo e saudável. A médica chega com a criança para que seja amamentada. Lucrécia pergunta ao marido se ele tem certeza de que não quer saber se a criança é mesmo seu filho, mas ele responde que nunca teve nenhuma dúvida sobre isso. Lucrécia conta que quer levar o filho até Rosário para conhecê-lo, pois acredita que quando ver a criança, tudo vai mudar. Rodolfo chega em casa, chamando por Irene, e conta que já é avô. O casal comemora. O professor quer que a esposa o acompanhe ao hospital, mas a mulher tem medo de encontrar Justina. O homem diz que antes de qualquer coisa, ela é sua esposa. Enquanto isso, Tete caminha pela casa vazia de seu pai, que ela acabou de vender. Manuel vai dar seu apoio à namorada. O rapaz aproveita a oportunidade, para pedir a moça em casamento. Ela fica feliz da vida, e beija o rapaz apaixonadamente. Assunção aprecia o momento, mas resolve pegar no pé do casal. E Matias está com o bispo ao telefone, recebendo as orientações para assumir seu cargo de vigário geral. Branquinha chega e pede para falar com o tio, que prontamente se dispõe a escutá-la. Mas a moça conta que na verdade é Josué quem quer conversar com ele. O rapaz revela que está ali para se despedir, pois está indo para a selva lacandora. Josué diz que vai para lá ajudar as pessoas do local. O rapaz diz ainda que Branquinha vai com ele. Matias abençoa o casal. E em alguma parte do planeta, Justina voltou a ser Justina. A mulher está em um café caçando. Ela tem um encontro marcado com o advogado de Carmelo. Mas o cara passa reto. Mais uma vez a mulher sofre com a rejeição. Alguns dias depois, Lucrécia sai da maternidade e leva seu filho para ela conhecer. A moça revela que o lugar provoca uma sensação estranha, mas decide falar sozinha com Rosário. Lucrécia entra gritando pela mãe. Delfina vai atender e conhece o bebezinho da moça. A empregada conta que sua mãe está no quarto. A mulher está alisando e beijando as relíquias do filho morto. Lucrécia entra carregando o filho e chama pela mãe. Rosário se vira lentamente e encara a filha. A moça caminha em direção à avó, dizendo que levou o neto para que ela o conhecesse e diz que seu nome é César. A mola diz ainda que aquele é o menino que ela tanto desejava. Rosário pede então para segurar a criança e se emociona. Chorando, ela pronuncia o nome do filho morto, olhando para seu netinho. Lucrécia avisa que vai falar com Delfina e pede à mãe para ficar com a criança um pouco. A moça abraça a mãe e o filho e beija a mulher carinhosamente, agradecendo a ela. Rosário não para de chorar e repetir o nome do bebê. Porém, a louca diz que o bebezinho é seu filho e não seu neto. Neste meio tempo, Lucrécia chega à cozinha e recebe os parabéns de Modesto. Ele e Delfina estão felizes com o nascimento da criança. A moça diz que deixou o bebê com a avó e todo mundo fica feliz. Enquanto isso, Juliano chega à delegacia, dizendo que foi chamado. O policial devolve a ele a medalha que foi retida como prova do crime contra Ramiro. Ele se lembra de uma das conversas com Lucrécia, quando ela reclamou que o rapaz não estava usando a medalha que ela lhe deu. O policial avisa ainda que a sentença de Carmelo também já saiu. Curioso, Juliano pergunta quantos anos o pegajoso pegou. O delegado revela que ele pegou o suficiente para nunca mais colocar seus pés na rua de novo. Na cadeia, Carmelo, completamente louco, venera a imagem desenhada de Luciana na parede. O rapaz passa mal. A cela é um lixo. Ele beija e lambe a parede chamando pela moça e por seu filhinho, dizendo que eles são uma família. Alucinando, ele diz que a família é muito feliz e a criança vai nascer forte como o pai. De repente, ele tem um acesso de cólera e começa a gritar desesperadamente. Neste meio tempo, na fazenda, Luciana convida Delfina para ser madrinha de seu filhinho. A empregada se emociona. As duas estão indo até o quarto de Rosário, ver a criança e a mulher. Quando elas entram no quarto, Lucrécia se dá conta que a mãe fugiu levando a criança. Elas ouvem um choro e saem correndo. A criança continua chorando e Delfina se dá conta que o bebê está no quarto de César. Elas arrombam a porta e a criança está perfeitamente acomodada na cama. Lucrécia se dá conta que o bebê está usando a medalha de seu irmão que estava com sua mãe. As duas ficam preocupadas com a mulher. Lucrécia vai até a janela, mas não localiza Rosário. É porque ela está na beira do rio, exatamente no mesmo local em que seu filho César se afogou. Ela se recorda do menino quando pediu para ir àquele lugar acompanhada de seus amigos. Ela lembra também dos momentos que passou com o menino. Desesperara, ela grita pelo filho e lembra de quando contou toda a verdade para Lucrécia. E a moça disse que a amava. Lentamente ela se encaminha para as águas revoltas, enquanto se recorda do neto. Jurando seu amor por César, Rosário decide entrar. Vagarosamente ela caminha para o fundo completamente certa de que vai conseguir tirar a própria vida. Antes de prosseguir, ela se benza. A mulher continua entrando no rio. A água já está na altura de seus ombros. Finamente, Rosário desaparece. Três anos depois, Lucrécia está no mesmo local atirando flores no rio em memória de sua mãe. Ela lembra de seu irmão, que também se afogou ali. Juliano chega carregando o filhinho que corre para abraçá-la. E finalmente, Juliano, Lucrécia e César conseguem ser uma família feliz.